O Instituto de Olhos de Goiânia é referência a 42 anos no tratamento de doenças nos olhos. O atendimento é um dos diferenciais do hospital, que se preocupa desde o primeiro contato com o paciente até a chegada da consulta, dos exames e da cirurgia. O Instituto de Olhos de Goiânia conta com uma ampla estrutura, um corpo clínico competente e especializado, os mais modernos equipamentos e possui estacionamento próprio. Diante das diversas facilidades, o hospital ainda atende por convênios para simplificar a necessidade do paciente. O Instituto de Olhos de Goiânia trabalha com atendimento emergencial 24 horas por dia, oferecendo maior comodidade aos pacientes. Instituto de Olhos de Goiânia, centro de cirurgia e tratamento das doenças dos olhos.